Olá, meu nome é Jones, eu sou o guitarrista da banda, eu sou o guitarrista que está mais tento desde o começo da banda. Tiago, baixo e voz, Marcelo, bateria, Daniele Martins, voz e guitarra. Eu sempre tive vontade de ter uma banda de heavy metal, é um estilo musical que eu sempre gostei, mas eu nunca tive oportunidade, eu tive bandas de outros estilos e quando eu fui estudar lá no conservatório da Vázia, aí eu conheci Marcelo lá, eu estudava lá também e a gente tinha meio que essa ideia em comum de ter uma banda desse tipo de som. E na época eu tinha um amigo meu que era guitarrista, a gente já tinha começado a ideia da banda, mas faltava o resto da galera. Aí foi quando o Marcelo entrou para a banda e trouxe Jones, que eles tinham outra banda junto. Aí foi rolando durante muito tempo como um quarteto, o primeiro guitarrista, que era um amigo meu que começou a banda comigo, veio a sair da banda. Aí a gente se manteve por um tempo como trio, eu, Jones e Marcelo. E assim foi rolando, foi rolando, foi rolando e depois Danny que apareceu, o Danny e ele. Ele é o integrante mais novo da banda, né? Quando a banda iniciou, acredito que eu e Jones, a gente estudava na UFPE. Eu tô terminando agora o curso e assim, por não ser um curso de licenciatura que eu faço, eu tô me formando em licenciatura de geografia, a música e a sala de aula eu vejo muito ligado, independente da matéria que você vai ensinar. A gente sempre vê professores que criam músicas para facilitar o aprendizado, e isso aí a gente leva também pra dentro da geografia. Eu tive professores de geografia que foram assim comigo e também me inspiraram muito. E como eu já sou músico antes de ser professor, então eu tô, achei na UFPE a forma de me guiar ali pra fazer a música e fazer um curso que eu gosto também com a geografia. Cada um curte é uma coisa bem diferente. Assim, a gente se encontra em algum ponto, mas cada um vai numa vertente. Por exemplo, eu gosto mais da área do heavy metal, prog, progressivo, um pouquinho de leve. Não tanto quanto o D&D, ele é mais progressivo. Minha praia é muito prog, sou muito fã de Dream Theater, Symphony X, Pen of Salvation, toda a galera que é do prog, é minha praia. Prog e trash. Minhas influências, assim, o que a gente tem em comum é o heavy metal, né? Mas, como eu falei, eu tive outras bandas antes de a gente ter o Camus, e eu tocava em banda de death metal. Então, eu bebo de toda fonte, tá ligado? Bom, a gente tem Facebook, Camus Oficial, com dois S. Tem Instagram também, Camus Oficial. E também tá no Spotify, o nosso primeiro EP já tá lá, o EP se chama Heavy Metal Machine. E o YouTube, esqueci do YouTube. Que aí, no YouTube, você pode acessar tanto os clipes que a gente já fez, quanto o bastidodo e o EP passado, esse CD novo agora. Aí, quem quiser acessar, só digitar Camus Oficial e aproveitar. A música que a gente escolheu é a música Knights of Metal. Essa música, ela foi escrita muito tempo antes da banda sonhar em existir. A música, basicamente, fala sobre a galera que curte metal, né? Só que eu uso de forma poética, vamos dizer assim. Chamo essa galera de cavaleiros, né? O nosso single, ela tem participação do nosso produtor, que é Nenê Lucena. Ele tá cantando, ele é guitarrista, mas ele pediu pra cantar também nela. E ficou excelente. Ele que produziu todo o CD também da gente. Esse e o nosso primeiro EP, então, Knights of Metal. 0003.0003.000.000.000.000.000.000.000.000,000t-secação com o número 10.000.000.000.000.000.000.000.000 program. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A BIRTH FEELINGS IN THEIR HEART LOYAL THEN NORMAL TO THEM TO MADAL CONCENTRATED LIGHT BODY'S IN RATE SOULS IN EXCASY READY TO FIGHT MARCHING BRIEFLY FOR THEIR GLORY THE MADAL FLAG KNOW THAT I REVERY TRIUMPH LET'S MOVE IT OUT A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?